Música Minha relação com brigadeiro já existe há bastante tempo, mas sempre foi informal. Aprendi a fazer com a minha avó, o brigadeiro dela é uma delícia, então sempre fiz para comer assistindo filme, televisão, enfim. E trabalhei com moda durante muito tempo, adoro moda. Fui para Nova York fazer alguns cursos, um deles foi de business relacionado à moda e como trabalho final, para me diferenciar, eu resolvi fazer o trabalho sobre brigadeiro. Então eu montei um case, como se fosse uma empresa de brigadeiro, e foi super legal, foi um sucesso. E mais ou menos nesse meio tempo foi quando eu conheci a Cristina Ban, que é a minha sócia, e a MySuite Brigadeiro nasceu assim, e já existe há mais ou menos um ano e meio. Música 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 Música